Música Voltamos, vamos lá com a nossa videoaula de número 12, porque está tão bom fazer exercício, né? O nosso curso vai ter muito exercício. Teoria, exercício, teoria, exercício. Vai chegar uma hora que eu vou dar tanto exercício, você vai falar, que coisa boa! Ainda bem que eu acessei o estudioaulas.com.br, porque agora eu estou aprendendo. Porque muito exercício faz com que a gente consiga adaptar e pegar melhor o conteúdo. Então, vamos lá continuar com nossas questõezinhas, né? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver aqui, questãozinha de número 11. Uma questãozinha do CESP, analista do SEBRAE 2008. Bom, vamos lá. Esse Fzinho deixa aí, tá? Pode ficar tranquilo que ele não vai atrapalhar, não. Ele ficou aí bonitinho, eu não quis mexer, não. Deixa o bichinho aí. Então, vamos lá o que vai acontecer. Vamos buscar aqui. Olha só, eu fiz questão de pegar uma outra questão parecida com a da FCC que a gente resolveu no bloco anterior. Para mostrar para vocês que vira e mexe, cai uma questão dessa e você tem que estar preparado para esse tipo de questão. Então, o que é legal é que você está vendo que isso está acontecendo na FCC, está acontecendo no CESP e vai acontecer para qualquer outra que você quiser, tá? Tanto, ESAF, Funiversa, FGV, porque isso é teoria. E a teoria cai em todas as bancas. Você não pode dizer, ah, isso é só inerente do CESP ou só inerente da FCC. Não, isso pode acontecer em qualquer banca. E como a gente está aí, ó, focando algumas coisas, estou mostrando aí questões do CESP, da FCC. Vai aparecer, vai aparecer questão da ESAF, vai, porque se eu pegar a teoria, o que eu precisar de usar de teoria com as bancas de trabalho, eu vou mostrar para vocês, porque você pode estar fazendo um concurso hoje, mas para uma banca, amanhã você está fazendo para outra, e você perceber que isso cai em qualquer tipo de prova, ok? Vamos lá, olha só que bonitinho. Parecidíssima com aquela da FCC, né? Então, grande também. Quantas proposições simples? Uma, duas, três. Como assim? São três letras do alfabeto, então nós temos três proposições simples. E ele está me dizendo que há uma tautologia. Lembrando que tautologia, a definição é uma proporção composta que é sempre valorada como verdadeira, independente das valorações VOF das proporções simples que a compõem, é denominada tautologia. Por isso que aqui a gente está batendo bem na tecla para você perceber, ok? Em relação a isso daí. Vamos lá então. Vamos buscar. Vamos buscar a tabelinha aqui. Perfeito. Proposição P. Proposição simples Q. E proposição simples R. Está aí nossas três proposições simples. Bom, não temos negação da simples. Então, beleza. Então, não gera uma nova coluna. Não temos negação da composta. Beleza. Também não se gera uma nova coluna. Então, vamos lá, né? Vamos lá, bem devagarzinho. Então, vamos fazer o seguinte. Quantas compostas? Vamos ver se vocês lembram. Vamos lá. O número de conectivos gera uma nova proposição composta. Perfeito? Um conectivo, eu tenho uma composta. Dois conectivos, eu tenho uma outra composta. Duas compostas. Outro conectivo, três compostas. Outro conectivo, quatro compostas. E outro conectivo vai me gerar cinco compostas. Agora, você, atente-se por um detalhe. Parênteses, cochetes e chaves. Então, que legal. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Está vendo esse cochetezinho aqui? Esse cochete? Dentro do cochete, nós temos dois parênteses. Então, o que acontece? Cada parênteses desse aí vai formar uma proposição composta. Vamos ver? Olha aqui. Esse P, então, Q. Agora. Se Q, então, R. Você viu que eu fiz os parênteses. Agora, vai entrar o que está dentro do cochete. Perfeito? Vamos lá ver. Olha lá. Não, desculpa. Desculpa. Eu preferi colocar essa daqui. Perfeito. Se P, então, R. Mas não tem problema, não. Eu poderia colocar lá e cá. Mas é porque o espaço aqui é menor, então ela entra aqui. Essa daqui vai entrar aqui no espaço maior. Ok? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui. Olha lá. Se P, então, Q. E se Q, então, R. Agora, notem o seguinte. Como da outra vez eu também não consegui colocar a tabela inteira na tela, eu coloquei um pedaço do outro lado, na outra tela. Notem. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro compostas. Eu disse que tinha cinco compostas. Então, está faltando essa todinha entrar aqui. Como eu não tinha um espaço considerável ali, eu joguei para o outro lado, tá? Então, vamos trabalhar aqui primeiro, para depois a gente virar aí, colocar outra tela e vocês perceberem se isso vai ser uma tautologia ou não. Vamos lá, então, fazer as valorações. Perfeito. Vamos começar devagar, né? Então, vamos lá. Lembra? Quantas proposições? Três proposições simples. Então, vai me gerar oito linhas. Primeira coluna, quatro verdadeiros, quatro falsos, não necessariamente nessa ordem que a gente vai usar aqui. Então, vamos lá. Verdadeiro. Dois verdadeiros. Três verdadeiros. Quatro verdadeiros. Um, dois, três, quatro verdadeiros. Se eu tenho quatro verdadeiros, então eu também tenho que ter quatro falsos. Perfeito? Então, vamos lá. Um falso. Dois falsos. Três falsos. Quatro falsos. Também, olha só, não necessariamente nessa ordem, mas essa ordem é tranquila. Porque você, candidato, já começa assim, você tem que fazer a coisa rápida. Então, você imagina, quatro, quatro. Perfeito? Para a segunda coluna, você pega sempre a metade. Se foi quatro, quatro, você vai colocar de dois em dois. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, dois, um, dois verdadeiros. Um, dois falsos. Perfeito? De novo. Dois verdadeiros. Um, dois verdadeiros. E depois, um, dois falsos. Perfeito? Então, já colocamos de quatro em quatro, de dois em dois. Agora, a gente vai colocar de um em um. Olha lá. Um verdadeiro, um falso. Um verdadeiro, um falso. Lembra do vermelhinho lá? Deixa ele aí, bonitinho, né? Agora, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Então, nós temos aí, já a valoração das três proposições simples, ok? Bom, vamos lá. Primeiro conectivo que apareceu aí. O se, então, lembram? O se, então, só será falso. Nesse caso, se a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa. Como sabemos, essa situação de verdadeiro e falso pela teoria de conjunto, é uma inclusão de conjunto, significa que o conjunto P está dentro do conjunto Q, ou seja, o conjunto P está contido no conjunto Q. A sequência verdadeira e falsa é impossível. Não tem como um conjunto de dentro ser verdadeiro e o de fora falso. Por isso que eu não sei, então, só será falsa a proposição composta se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, vamos lá? Então, onde P for verdadeiro e o Q for falso, ela vai ficar falsa, né? Aqui, ó, vamos só nessas duas aqui, ó. Verdadeiro e falso? Não. Então, ela vai ficar verdadeira. Verdadeiro e falso? Não. Então, ela vai ficar verdadeira. Aqui, ó. Verdadeiro e falso. Então, ela vai ficar falsa. Outra verdadeira e falsa. Então, ela vai ficar falsa. Perfeito? Agora, notem o seguinte. De acordo com toda a nossa teoria, note-se, todas aqui são falsas. Então, vai ser impossível daqui ser falso. Porque no se, então, começou com falso, a proposição composta já vai ser verdadeira, independente da valoração do consequente aqui, da proposição Q, que é a segunda no nosso caso, né? Então, aqui ela vai buscar a verdadeira, aqui ela vai ficar verdadeira, aqui também verdadeira, e aqui também verdadeira. Perfeito? Só porque aqui é falso. Perfeito? Ok. Então, mais uma coluna já foi preenchida. Espero que você esteja aí preenchendo direitinho também, tá? Porque a sua tá em branco. A minha aqui, eu tô preenchendo aqui também. Vai preenchendo aí junto comigo e vai treinando. Depois pega a questão, refaz, busque outras questões e continue fazendo. Sabe aquelas que você nunca conseguiu fazer? Pega seu materialzinho antigo, compare com o nosso e vai preenchendo isso daí. Vai brincando. Isso é uma brincadeira, é um jogo. E um jogo muito legal pra vocês, tá? Então, vamos lá. Se Q, então, R. De novo apareceu o se, então. Só que agora, o Q é o antecedente e o R é o consequente. Então, vamos trabalhar na coluna do Q e do R. Esquece o P, esquece essa, nessa daqui. Também, de Q pra R, verdadeiro e falso é que vai ficar falso. Aqui você tem verdadeiro e falso? Não. Logicamente, então ele vai ficar verdadeiro. Mas olha aqui, ó. Verdadeiro e falso na sequência. Pera aí, professor. Se aparecer verdadeiro e falso? Não. Não é se aparecer verdadeiro e falso. Tem que ser verdadeiro e falso na sequência. Não pode ser falso verdadeiro, não. Perfeito? Tá aqui, ó. Verdadeiro e falso. Então, ela vai ficar falsa. Perfeito? Bom, aqui você não tem verdadeiro e falso. Então, ela vai ficar verdadeira. Aqui também você não tem verdadeiro e falso. Então, ela vai ficar verdadeira. Aqui você não tem verdadeiro e falso. Então, ela vai ficar verdadeira. Agora, aqui você tem verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso na sequência. o antecedente verdadeiro, o consequente e falso, logicamente ela vai ficar falsa, perfeito. Aqui eu não tenho verdadeira e falsa, assim na sequência, então ela vai ficar verdadeira. E aqui também não, também ela vai ficar verdadeira. Opa, legal, né? Então, eu acho que se você for prestando atenção, você vai ver que isso aí sempre está acontecendo, e fiquem sempre ligados nesses conectivos. Muito importante esses conectivos. Agora nós vamos fazer de P para R com conectivo C, então. Está aqui, só cuidado, esquece a coluna do Q e vai de P para R na sequência, de P para R. Professor, pode acontecer de vir de lá para cá? Pode sim, vai acontecer justamente aqui, ainda vai acontecer uma situação dessa, tá? Não necessariamente nessa questão ou em outra questão, ou até mesmo nessa questão pode vir a acontecer. Então vamos agora fazer essa coluna aqui de P para R. Então vamos lá. Também que conectivo? C então. Então no C então só vai ser falso, se o P for verdadeiro e o R for falso. Então de P para R esquece essa coluna aqui. De P para R, então eu não tenho verdadeiro e falso, logicamente ele vai ficar verdadeiro. Aqui, de P para R, verdadeiro e falso, ele vai ficar falso. Agora eu não tenho verdadeiro e falso, então ele vai ficar verdadeiro. Aqui eu tenho verdadeiro e falso, então ele fica falso. Agora notem, da mesma coisa, como aqui tudo é falso, começando com tudo falso aqui no P, então não importa o valor de R, verdadeiro ou falso, que a proposição aqui vai ser toda verdadeira. Verdadeira, 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 verdadeira. Perfeito. Então vamos continuar, né? Agora vamos valorar essa coluna aqui. Que conectivo eu tenho? E. Eu tenho o conectivo E entre aqui, ó, de P para Q e de Q para R. Ou seja, eu vou usar essas duas colunas aqui. Perfeito. Com o conectivo E. Então na verdade, olha só, verdadeiro que o verdadeiro fica verdadeiro, porque no conectivo E só é verdade se ambas as proposições forem verdadeiras. Vamos lá. De V para F as duas são verdadeiras? Não, então ela fica falsa. As duas são verdadeiras? Também não, então ela fica falsa. As duas são verdadeiras? Não, então ela fica falsa. As duas são verdadeiras? Ó, são verdadeiras. Então essa proposição composta fica verdadeira. As duas são verdadeiras? Não, então ela também fica falsa. As duas são verdadeiras? São, então ela vai ficar verdadeira. Essas duas também são verdadeiras? Também ela fica verdadeira. Perfeito. Agora você está notando que está faltando essa proposição composta toda aqui para a gente usar esse conectivo aqui, está vendo? Então eu tenho que usar essa daqui que está aqui com essa daqui, está vendo? Então, tomar muito cuidado porque eu vou ter que fazer uma análise daqui para cá. Daqui para cá, está vendo? Daqui para cá. Porque, olha a setinha. Muita gente erraria e faria daqui para lá, mas não é não. A seta está partindo dessa. Então essa é o antecedente e se P para R é o consequente. Então, logicamente, eu vou ter que fazer a análise daqui para lá. Então é dessa daqui para cá. Perfeito? Fiquei ali meio que escondido, mas deixa eu voltar para cá. Então a análise de V para F é feita daqui para cá. Vê se você tem VF. VF não. Também não. Aqui também não. Daqui para cá 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 também não. Então não tem nenhuma sequência daqui para cá. VF. Cuidado que muita gente olhou daqui para cá e achou que era V para F para lá, mas não é não. É dessa para essa por causa da sequência da setinha. Então você vai analisar daqui para cá. Então você vai analisar daqui para cá. Eu só vou mostrar a outra tabelinha, né? Aqui, ó. Só para a gente ver. Tá aí, olha aqui, ó. Tá, tá. E o que a gente notou? Que não existe nenhuma sequência de V para F. Então, logicamente, vai ficar verdadeira a primeira, verdadeira a segunda, verdadeira a terceira linha, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava linha. Isso quer dizer que o item está correto. Isso é uma tautologia. Perfeito? Bom, lembra que eu falei para vocês que eu ia resolver essa questão também sem a tabela? Verdade, né? Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá? Então vamos buscar aqui nossa próxima aqui. Vamos ver o que a gente faz. Vamos buscar. Tá aí, ó. Se P, então, Q. E. Se Q, então, R. Então, se P, então, R. Olha que legal, né? Agora vamos buscar uma coisa interessante aqui. Bom, note-se que aqui eu tenho um conectivo E. Aqui eu tenho se P, então, Q. Quer dizer que o conjunto P está dentro do Q. Então não perca o foco, ó. O P está dentro do Q. E o Q está dentro de quem? Do R. Então eu tenho P, Q e R. Eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto, dentro de outro conjunto. Então isso me deu uma ideia. Vamos separar isso daqui? Vamos lá, né? Vamos separar isso. Aqui se P, então, Q. Tá? Se Q, então, R. Aí eu busco aqui. Agora eu noto o seguinte. Se P, então, Q. E se Q, então, R. Então, olha só. O conjunto P está dentro do Q. E o Q está dentro do R. Se P, então, Q, então, R. Então você pode pensar assim. Se P, então, Q. E se Q, então, R. Logo, se P, então, R. Ou seja, se P está dentro de Q e o Q está dentro de R, logo, P está dentro de R. Então vamos buscar aqui, ó. Aí. Então eu posso substituir essa, toda essa proposição composta por essa daqui. Tá? Então vamos buscar lá pra gente ver. Olha aí, ó. Eu substituí essa parte aqui por essa daqui por causa dessa situação. Eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto, dentro de outro conjunto. Então, se P está dentro de Q e Q está dentro de R, logo, P está dentro de R. Então ficou uma coisa legal, porque elas ficaram iguais, ó. Essa parte aqui ficou se P, então, R. Essa também ficou se P, então, R. Então a gente conseguiu uma igualdade aqui. Tá vendo, ó. Então, aí eu não preciso sair valorando todas as proposições. Porque se eles são iguais, você pode supor. Vamos supor que se P, então, R, ela é verdadeira? Vamos supor que ela é verdadeira, perfeito? Só que eu vou ter que supor que ela seja falsa também. Então eu não posso falar que ela é só verdadeira, mas eu tenho que falar que ela é verdadeira, mas depois supor que ela seja falsa. Então vamos fazer a mesma coisa. Agora, olha só. Se essa aqui eu supus que ela é verdadeira, essa daqui, por ser igual a essa, ela também recebe a valoração verdadeira. Perfeito? Então tá. Se eu sou, se houve uma suposição que é verdadeira, essa também será verdadeira. Só que eu não posso dizer que ela é só verdadeira, mas eu também tenho que supor que ela seja falsa, perfeito? E essa aqui, se essa é falsa, como essa é igual a essa, essa também vai ser falsa. Mas olha só. Que conectivo tem esse aqui? Se então, né? O se então, busca aqui, ó. No se então, só ficaria falso se a primeira fosse verdadeira e a segunda? Falsa. Note-se, eu não tenho nenhuma sequência com verdadeira e falso. Mesmo aqui verdadeira e verdadeira, e aqui falso e falso. Então ela não dá falsa. Ela vai dar o quê? Verdadeira. Ou seja, tautologia. Tá vendo? Uma forma também legal de você fazer sem a tabela verdade. Isso aí você vai adquirindo com o tempo, vai treinando, vai percebendo esse tipo de coisa. Mas isso só aqui no Estúdio Aulas que você consegue ir percebendo isso, esse detalhezinho. Porque tudo que a gente for fazer aqui, a gente vai sempre tentar resolver com a maior facilidade, tá? A gente resolve da forma tradicional e tenta resolver de uma outra forma que seja mais fácil, seja mais rápido para você fazer. Ok? Ok? Então essa questão está certa, ela é sim uma tautologia. Vamos ver? Bom, vamos partir para outra questão, né? Vamos ver outra questãozinha. Questão número 12. CESP, UNB, analista do SEBRAE, 2008. Vamos ver aí que legal. Vamos ver o que essa questão trouxe para a gente. A proposição, se P, então o quê? Ou R é uma tautologia. Vamos ver? Se é mesmo uma tautologia. Vamos buscar aqui a tabelinha novamente, né? Que bom que a tabela é pequena. Apesar de ter três proposições, que vai me gerar uma tabela verdade com oito linhas, ela é mais simples do que a outra, né? Então vamos lá, vamos jogar aqui as proposições. Proposição P, proposição Q, proposição R. Olha que legal. Bom, quantas proposições compostas nós temos? Colocamos duas, porque eu tenho dois conectivos. Então vamos jogar o parêntesezinho aqui, ó. Se P, então o quê? E agora ela vai aparecer toda aqui, ó. Se P, então o quê? Ou R. Perfeito. Então vamos lá, né? Eu tenho três proposições, eu tenho oito linhas, quatro verdadeiras e quatro falsas, não necessariamente nessa ordem. Então vamos lá, colocar uma, duas, três, quatro verdadeiras e agora uma, duas, três, quatro falsas. Vamos lá, então, né? A próxima. Se eu coloquei de quatro em quatro, agora eu vou colocar de duas em duas. Duas verdadeiras, vamos lá, e duas falsas. Duas verdadeiras e duas falsas. Pronto. Bom, se a primeira eu coloquei de quatro em quatro, a segunda eu coloquei de dois em dois, a última eu vou colocar de um em um, vou intercalar. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Perfeito? Ok. Bom, estamos cansados de ver esse conectivo sim, então, né? Que só vai ser falso se o P for verdadeiro e o Q for falso, na ordem, na sequência, ó. P que? Verdadeiro e falso? Não. Então ela fica verdadeira. Verdadeiro e falso? Não. Ela fica verdadeira. Verdadeiro e falso? Não. Aliás, verdadeiro e falso? Sim. Ela fica falsa. Olha, quase que eu entrei pelo cano, hein? Vamos lá. Aqui, verdadeiro e falso também. Então ela fica falsa. Agora, no se, então, começou com falso, independente da valoração de Q, ela vai ser verdadeira. Então vai ficar verdadeira, 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 verdadeira. Que coisa boa, né? Ou seja, você vê que as questões a gente vai fazendo, vai fazendo e sempre a mesma coisa, né? Bom, agora a última coluna. Se P, então o quê? Ou R. Olha o conectivo O aqui. Então eu vou usar essas duas aqui com o conectivo O. E o O me diz, pelo menos uma, né? Se pelo menos uma for verdadeira, ela vai ser verdadeira. Ó, verdade. Tem verdade, tem verdade, vai ser verdadeira. Tem verdadeira? Tem. Então aqui vai ser verdade. Tem verdade? Tem. Então aqui vai ser verdadeira. Tem falso ou tem verdadeira? Não. É falso, falso. E no O, a proposição composta só será falsa se ambas as proposições forem falsas. Está aqui, ambas falsas. Então ela vai ficar falsa. Tem verdadeiro? Tem verdadeiro. Tem verdadeiro? Tem verdadeiro. Opa, a gente já poderia até ter parado a questão, né? Porque ele está dizendo que é uma tautologia. E aí já houve a quebra da tautologia. Na verdade, só é tautologia se tudo for verdadeiro. Continua. Verdadeiro? Verdadeiro. Pronto, quebrou a tautologia. Esse Fzinho quebrou a tautologia. Ou seja, o item do CESP está errado. Porque isso não é uma tautologia. É uma contingência. Perfeito? Contingência definindo. Lembra que quando uma proporção composta não é tautologia nem contradição, ela é denominada contingência. Então está aí, é uma contingência. E a gente encerra esse módulo por aqui, tá? E voltamos aí na próxima aula, agora com um novo assunto, tá? A gente cansou um pouquinho, né? Dessas tabelas verdades. A partir de agora eu vou demonstrar todas as questões que aparecerem com tabela verdade. Eu vou mostrar como resolver sem tabela verdade. O nosso próximo assunto que vai vir aí é equivalência lógica. Digamos assim, não cai em prova. Despenca em todas as bancas. FCC, CESP, ESAF, Funiversa, Fundação Getúlio Vargas, Sesgran Rio e Iades. Cai para todas essas bancas aí que estão no momento aí para fazer todos esses concursos que vão acontecer aí. Ok? Então eu vou ficando por aqui. A gente volta no nosso próximo encontro. Fique com Deus. Estude bastante e não perca tempo, tá? Não perca tempo e entre lá no site. Tem muito mais aula interessante para vocês de outras matérias, outras disciplinas. E estudem que vocês vão ser aprovados com certeza. Um beijão muito grande e vamos que vamos! Legenda Adriana Zanotto